Olá, eu sou a professora Cristiane e a partir de agora daremos início ao estudo da disciplina de História da América Ibérica II. Já de início, deve-se ter em mente que essa disciplina trabalha com temas essenciais na formação dos professores de História, tais como o descobrimento e a conquista e a colonização da América Ibérica. Através dessa disciplina, você terá a possibilidade de ampliar seu conhecimento sobre o tema, com um olhar e uma abordagem renovada. O objetivo geral dessa disciplina é ampliar a reflexão sobre o processo de colonização ibérica do continente americano. Para isso, tem-se entre os objetivos específicos, analisar o descobrimento e as representações construídas sobre os índios e a cultura indígena na América Ibérica e compreender o processo da conquista da América Hispânica. Além disso, pode-se, através dessa disciplina, analisar a implantação de formas de trabalho, como a encomenda, repartimento e escravidão na América Ibérica. Esta disciplina divide-se em quatro unidades principais. A primeira unidade, intitulada Empresa Ultramarina, os fatores que propiciaram à Espanha as navegações para o novo mundo, divide-se em duas sessões. A primeira sessão, de introdução, apresenta de forma sucinta o tema em discussão na disciplina, recuperando informações importantes trabalhadas na disciplina anterior. Sessão 2, discute os principais fatores que propiciaram à Espanha seu pioneirismo na conquista do novo mundo. A segunda unidade da disciplina, intitulada Colombo e o descobrimento da América, as ideias que animaram a conquista da América, também se divide em duas sessões. A primeira sessão, traz informações sobre o Colombo e o descobrimento da América. Já a segunda sessão, mostra quais foram os fatores que animaram e impulsionaram essa conquista. A terceira unidade da disciplina, intitulada Os Espanhóis e a Conquista da América, divide-se em quatro sessões. A primeira sessão, discute a vitória dos espanhóis sobre os aztecas do México e os incas do Peru. A segunda sessão, traz as impressões e ações dos índios frente aos conquistadores. A terceira sessão, fala sobre os prestágios que antecederam a chegada dos colonizadores espanhóis. E a quarta sessão, estuda a visão da conquista pelos aztecas. A quarta e última unidade dessa disciplina, intitulada A Colonização da América, Perspectivas da Exploração do Trabalho na América Ibérica, divide-se em quatro sessões. A primeira sessão introduz certas reflexões necessárias e pertinentes ao tema. Sessão 2, faz um panorama da Península Ibérica, América e África no início do século XVI. A sessão 3, discute a distribuição espacial do trabalho no mundo colonial latino-americano. E a quarta e última sessão, fala sobre os setores produtivos coloniais e o trabalho. Cada uma das unidades escolhidas para compor essa disciplina foram pensadas de forma a dar uma visão ampla e aprofundada sobre o tema. Tendo isso em vista, cada uma das unidades traz objetivos e desafios que os alunos devem alcançar. A primeira unidade tem como objetivo central ampliar a compreensão dos fatores que contribuíram para a expansão marítima de Portugal e Espanha. Esta unidade desafia cada aluno a construir uma síntese ao final da leitura sobre o assunto que foi trabalhado. A segunda unidade tem como objetivo principal proporcionar uma compreensão do imaginário dos espanhóis e portugueses no contexto do descobrimento. Além disso, também pretende que cada um seja capaz de analisar as representações construídas pelos europeus sobre a América e sobre a cultura indígena. O desafio da unidade dois é que você faça um levantamento sobre crônicas e relatos de viagens dos conquistadores do século XVI. A terceira unidade dessa disciplina traz como objetivo central identificar os fatores que permitiram a vitória dos europeus sobre os índios e perceber as consequências do processo de conquista espanhola da América. O desafio é que cada um procure na bibliografia citada relatos de Cortes, Pizarro e Las Casas sobre a conquista da América. A quarta e última unidade tem como objetivo de aprendizagem a compreensão do processo de colonização da América Ibérica e a análise das diversas formas de trabalho implantadas durante a colonização. Aqui se tem como desafio a elaboração de um texto de cinco páginas sobre as diversas formas de trabalho no mundo colonial. Cada uma das unidades e sessões dessa disciplina permite a vocês uma visão complexa de processos que muitas vezes são trabalhados de forma simplista nos livros didáticos. A partir dessa experiência você será capaz de lançar um olhar renovado sobre a própria história da colonização. Meu nome é Cristiane e desejo a todos ótimos estudos.